Ela pediu para vir para o meu colo, viu gente, muito simples que ela está irritada, tá bom, tá bom, é o momento dela, gente, é o momento, ela tem momentos, ela tem momentos, a maioria é estressante, é, mamãe, mas ela tem momentos, você acha que se eu batesse nela ela ia ficar assim, gente, ela ia me amar tanto? E a mamãe, e a mamãe, e a mamãe, e a mamãe ama ela, né, mas pegou nela, ferrou, mamãe, pode me chutar, me chutar, que eu viro barraqueira, a mamãe ama, né, minha filha, eu sei, ela está meio a colhinha, tá bom, soltei, soltei, e um beijinho, Tá bom, meu amor, tá bom, olha lá, está no meu colhinho, coisa linda da mãe, eu sei, minha filha, eu sei, mamãe te ama, tá, mamãe te ama Olha a folgada, olha a folgada, que não dá um sossego, não dá um minuto de paz, olha lá, tá bom, meu filho, tá bom, eu te amo, a perninha, a perninha, a perninha, a perninha, Tá bom, tá bom, ah, quer ficar deitadinha, então fica deitadinha, tá, o colhe é seu, minha filha, perdi meu colo pra ela, colhe é dela agora, colhe é seu, né, colhe é dela, não tem nem direito a ficar no meu colo, né, minha filha? Ai, gostosa, gente, ai gostosa, o que que eu faço com ela? O que que eu faço com você? Eu vou te botar latinha, hein, doja, vem limpar o olhinho, vem, calma, mamãe, vem limpar o olhinho, olhinho, minha filha, calma, 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 limpa tudo menos o olho, né, calma, poxa, minha filha, é o olhinho, pronto, minha filha, Calma aí, esse aqui que tem troço dentro, deve incomodar, pituca, ponte, ponte, mamãe limpou, ponto, viu, doeu, doeu limpar o olhinho, doeu, não doeu limpar o olhinho, ai, eu, ia ficar com o troço no olhinho? Incomoda, minha filha, incomoda, ainda mais um olhinho desse, tão pequenininho, né? É, mamãe limpou, lindinha, eu limpo, tá bom, tá bom, tá bom, lindinha, muito lindinha, gente, tô aqui pra mostrar, ó, ó como é que a Judite treme o patinho, ó, ó como é que a Judite treme o patinho, ó, é uma patinha que treme o tempo inteiro, tá vendo? Aí vão falar também que é maus tratos, que o cachorro está se sentindo desconfortável, né, minha filha? Falar pra eles que não está desconfortável, que a mamãe está passando remedinho na patinha, e você está muito zen, e as pessoas que criticam, Tudo critica, mamãe, critica o tempo inteiro, eu não posso nem ter minhas tremedeiras, as minhas tremedeiras, as tremedeiras, ai, que bonitinha, as tremedeiras, ai, minha filha, é, a pessoa não entende que o pincher tem tremedeira, né? Gente, que critica, tudo critica, se o pincher morde, critica, se o pincher treme, critica, se o pincher é bonzinho, critica, né? Tudo critica, mãe, ai, que vida chata, vou relaxar, essa vida tá muito chata. Não, 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 não. Ah, o xixi bonito, muito bem, viu? Ah, que bonitinha, ela tem medo do xixi. Ela saiu por aqui, calma, minha filha, calma, o xixi não vai te pegar.